Esse é grande, hein? Se eu chegar muito perto, eu caio no rio. Esse é grande, hein? Olha o verdadeiro. Olha o verdadeiro. Faz a foto lá agora também. Aê galerinha, olha o verdadeirão aí. Ai meu Deus. Galerinha do Pesca da Boa, verdadeirão. Aê. Essa é para toda a galera do Pesca da Boa. Aê, olha. Para você que acompanha o canal aí, galera. Piauzão verdadeiro. Aê, olha. Esse é bonito, hein? Aê, agora parece que vem. Vem ela. Vem, Thelma. Tá. Vem, Thelma. Aê. Ah, menino. Dois. Aê o bichinho, aê, olha. Aê. Piauzão, ué. E é grandinho, olha. Que dó. Que dó. Que dó do bichinho. Aê. Aê galera do Pesca da Boa. Pescaria aí é só pega e solta. É pesca e solta. Aí agora vai soltar, né Aldi? Vou soltar aí. Vai soltar. É. Olha como é que fica aí, ó. Nossa, vai soltar ele agora, né? Fala sério. Tá brilhando naquele pouco. Ele é dito. Ele é dito. Ele é dito. Aê galerinha. O primeiro da tarde aí, ó. Fala galera do Pesca da Boa. Ele é dito.